Eu tô te avisando, você não meia de graça pro meu lado não. Aí sim, hein, mano? Aí sim. Já, comprou os baldes, ó. Sai daqui, sai, sai. Para, 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 metendo louco na linha. Para, metendo louco na linha. Tá louco, é? Sai daqui. Vou ir lá rapidão com os caras lá, moço. Então, sou homem, cara. Nem vou demorar, não. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal. Lindo, gostoso e maravilhoso. E, família, no vídeo de hoje, mano, tô falando baixo aqui, rapaziada. Porque agora tá de madrugada, mano. É 1... Quantas horas? 1h27 da manhã, família. Olha lá, ó. Foca, 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 foca. Olha lá, família. 1h28, acabou de dar 1h28, mano. São exatamente agora, família. 1h28 da manhã, rapaziada. Para quem não sabe, eu tô na casa da Thalita, tá ligado? A mãe dela, mano, foi pra uma chacra ou foi pra uma fazenda. Eu não sei pra onde que ela foi direito, tá ligado? Só sei que a gente vai ficar 3 dias aqui na casa da Thalita. E é o seguinte, rapaziada. Eu tava editando 2 vídeos, mano. Eu tinha 2 vídeos pra me editar. Eu tava editando 2 vídeos. A Thalita foi dormir, mano, 11 horas da noite, tá ligado? Ela foi dormir 11 horas. E eu tô aqui, ó, muito tempo, mano, editando esses vídeos, tá ligado? Rapaziada. Eu falei pra ela que assim que eu terminar de editar esses vídeos, eu já ia deitar, tá ligado? E é o seguinte. Gente, agora são quase 1h30 da manhã. E o que que eu vou fazer, minha rapaziada? Agora eu vou começar a me arrumar. Eu vou me arrumar muito, mano. Eu vou passar creme, vou passar perfume, vou colocar tênis, tá ligado? E vou lá no quarto, mano. Vou tentar acordar ela. Vou ligar a luz, cara. A luz lá do quarto é muito forte, rapaziada. Provavelmente quando eu ligar a luz, ela vai acordar. E ela vai querer saber pra onde que eu vou, tá ligado, mano? E eu vou falar pra ela que eu vou sair, parça. Que eu vou com os moleque que me chamou pra ir numa lanchonete, pra comer um lanche, pra fazer qualquer parada, mano. Eu vou meter o louco na hora, tá ligado? Eu ia falar que eu ia jogar bola. Só que tá muito tarde, eu vou falar com os moleque que me chamou pra sair. Só que eu vou me arrumar tanto, mano. Eu vou colocar o óculosinho aqui por cima. Ela vai pensar que eu vou pra alguma festa, pra algum rolê, tá ligado? E tipo, como se eu fosse sair escondido, tá ligado? Como se eu fosse sair escondido dela, mano. Ela não vai entender nada, parça. Porque, tipo, eu vou tá saindo, eu tô na casa dela e vou tá saindo, metendo louco, tá ligado? Então eu vou me arrumar. E a intenção é, tipo, pra ela pensar que eu ia sair escondido pra algum lugar, pra alguma festa, pra alguma parada, tá ligado? Família, é o seguinte. Você que é novo, mano, se inscreve aqui no canal. Se inscreve muito. Tá saindo vídeo todos os dias. Todo dia tem vídeo no meu canal. Se inscreve aí. Deixa seu like, fechou? Vem fazer parte dessa tropinha, mano. Vem fazer parte dessa família. Meu Instagram tá aqui, ó. Me segue lá também, tá ligado? Vem fazer parte, mano. Vem fazer parte. Já chega lá no meu Instagram, mandando uma mensagem pra mim que eu vou responder vocês, fechou? Mano, eu tô muito cansado, parça. Que eu tava editando dois vídeos. Eu tô muito cansado. Só que eu preciso fazer esse vídeo, mano. Tô tendo a oportunidade. Agora eu vou mostrar lá pra vocês, mano. Ela dormindo, tá ligado? Vou mostrar ela dormindo. E vou começar a me arrumar, tá ligado? E quando eu tiver me arrumando, eu vou ir lá no quarto, vou ligar a luz e vou começar a me arrumar lá, tá ligado? Ela vai falar, sei lá, pra onde? Que horas são? Sei lá. Tá ligado, mano? Que ela tá dormindo há muito tempo. Tá boiando e já tá no décimo sono, mano. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí que esse vídeo aqui promete, mano. Esse vídeo aqui é explosão. Passa, mano. Cê é louco, rapaziada. Tô em choque, mano, pra fazer esse vídeo. Não. Cê é burro, cara. Que loucura. Aí, rapaziada. A Thalita tá no décimo sono, mano. Olha a hora que é, família. 1h32, passa. Mano. Ela tá no décimo sono, rapaziada. Agora eu vou começar a me arrumar, tá ligado? E vou meter o louco, mano. Vou sair mesmo. Vou pro rolê, vou pro bailão. E tu vai ficar aí dormindo, tá ligado? Eu vou pro rolê e vou pro bailão. Tu vai ficar aí, ó, dormindo, passa. Então, rapaziadinha. Eu deixei a luz aqui do ring light, tá ligado? Tá ligado? Só por enquanto que eu me arrumo. Aí, quando eu for passar um perfume pra quase sair, eu vou ligar a luz alta, tá ligado? A luz grande. Que é muito forte, tá ligado? E vou desligar o ring, mano. Pra ela não desconfiar, tá ligado? Agora eu vou começar a me arrumar aqui, mano. Acompanha. Vai lá dormir, ó. Meu Deus. Vai, vai. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Vamos lá. Já coloquei meu tênis, tá ligado? Agora vou passar um creme de pele, vou pegar o perfume E vou ligar a luz alta, mano E vou desligar isso aqui, veja Tamo junto E aí Agora eu vou fazer barulho pra ela acordar, mano. O que você tá fazendo, mano? Hã? O que você tá fazendo? Eu vou ali rapidão. Onde você vai? Vou ali pra ficar dormindo aí. Vou ali com os moleques ali, esse moleque me chamou pra ir no churrasquinho que tá tendo ali. Eu vou ali rapidão com os moleques. Você ia sair sem nem falar nada? Nossa, tava dormindo aí. Eu tava tendo a gente estar o vídeo. Eu tava morrendo de fome. Os caras chamam pra comer com um churrasco, tá ligado? Você ia estar escondido de... Escondido, mano. Eu vou ali rapidão, não peca, não. Tá ficando doido? Pra onde é que você vai, meu? Vou ali. Vou ali com os moleques, amor. Você tá batendo, não vou estar ficando doido, menino? Por que eu não posso sair, não? Por que horas são? É, 1h50. 1h50? Você vai pra onde? Vou no churrasquinho. Escondido de mim ainda? Você tá ficando louco? Por que escondido, ué? Eu só não ia falar agora porque você tava dormindo. Você tá saindo, se você nem falar, é porque você ia sair escondido. Não, não ia sair escondido, não. Então eu vou também, ué. Você vai por quê? Você é louco. Lógico que não, Marta. Eu chamo só eu só. Problema, então você não vai, ué. Por que que eu não vou? Você tá saindo escondido pra mim, você tá saindo escondido de mim, cara. Não vai dar tempo mais de você se arrumar, não, mano. Dá sim. E também, só tem uma vaga no carro também. Eu vou no seu colo. Não, e também tem umas meninas lá que ele tá levando lá que ele nem gosta de outras pessoas, nem gosta de tu, eu acho, tá ligado? Então você não cabe, se não me cabe, não cabe você, ué. Por que não cabe? Eu vou lá com o meu churrasco, os moleques já volto, já. Então você já fica por lá mesmo, precisa nem você voltar aqui. Oxe, amor. Vou rapidinho comer o meu churrasco lá com os moleques, mano. Não tava pedindo nada, mano. Você tá dormindo aí, ó, você tá dormindo um tempo, cara. Se eu quiser sair escondido, já tinha saído, eu fiz o bagulho pra você acordar aí e tudo mais, gente. Você tá saindo escondido. Eu já ia te falar, já, só ia pro carro. E você acabou de falar que não ia me falar porque eu tava dormindo. Não, já ia te falar já, sério. Não, não vai, se você for, eu vou. Por que que você vai? Porque eu vou. Ah, para, né? Tá me achando cara de trouxa? Eu vou lá rapidinho com os caras lá. Tá me achando cara de trouxa? Vou ter até o outro luzinho. Tá me achando cara de trouxa? Tô bonito? Tá me achando com cara de trouxa? Passa a mão no perfume. Não, vai. Solta. Dá licença. O que foi? Não, pô, o que foi? Não falha. Não falha, não falha, dá licença. Dá licença, véi. Vai faltar mais um perfume, um creme de pele, caroche. Não, creme você não usa. Bora, mano, fala. Nossa, ficou muito forte, gente. Para de sair de alta, pode ficar assim, não dá licença. Dá licença, dá licença. Dá licença daqui. Dá licença daqui, só. Não, pode mandar. Bora, meu filho. Pode... Tira a porcaria do tênis de cima da minha cama. Vou lá, viu? Então você já fica por lá, tô falando sério. Quem fica por lá, vou lá rapidamente a moto com os caras. Já tinha vontade, já tinha falado. Olha a hora, mano. Duas horas da manhã, você vai, você pode ficar por lá. Tô te avisando. Tá, mas você não é com cara de idiota, só pode, mano. Tá dormindo de boa, parece ser idiota. Pronto aqui já, pode passar aqui já. Debiloide. Ó, o louco, o Matheus tá metendo louco, plantando se tu vai. Ei, você não acabou de falar que o carro tinha só uma vaga, que tinha chamado só você? Cínico. Pode ficar por lá, tô te avisando. Precisa nem voltar aqui. Só vai eu, mano. Ela não quer ir, não. Seu... Larga de ser idiota, Leandro. Não, eu falo que não dá pra você ir. Não, eu falo que não dá pra você ir. Seu idiota. É porque já tá, já tá, já tá muito tarde. Tá muito tarde, velho. Tá muito tarde, então você deita aqui e vai comigo. Pra você se arrumar, que eu tô falando, não dá tempo ainda não. Vai se ferrar, não dá tempo ainda não. Vai se ferrar, não dá tempo ainda não. Vai se ferrar, não dá tempo ainda não. Oxi. Fica aí de boca, eu vou lá rapidão, cara. Vai, então você vai e vai ficar por lá. Pode ficar por lá, tem um monte de menina lá, então você já fica lá. Tem um monte de menina? Eu falei que tem um monte de menina? Falou. Eu falei que tem um monte de menina lá e que as meninas não gostam de mim. Pronto, então você já fica por lá, pode ficar com elas mesmo. Quero saber também não, tá machucado. Ah, não, mano, tá de sacanagem. Você não quer que eu vou, não, mano? Tá machucado cara de trouxa, só pode. Por que você tá nervosa? Porque você tá me deixando estressada. Você tem que dormir, mano, você tá nervosa. Você é louco, você tá mal nervosa, vamos aí. Mano, some daqui, some. Larga de ser idiota, criança, infantil. Retardado, mental, debilódica, o que mais? Eu não tô brincando com você, eu tô te avisando. Você não veio de graça pro meu lado, não. Aí sim, hein, mano? Aí sim, já comprou os baldes. Sai daqui, sai. Para meter no louco na minha. Dá licença daqui, sai daqui. Tá louca, é? Sai daqui. Vou ir lá rapidão com os caras lá, moço. Então some, cara. Nem vou demorar não. Então some. Eu não vou demorar não, você não vai entrar aqui mais. Pronto. Por que eu não vou entrar aqui mais? Eu tô metendo até a mala de jogador. Então vai, tchau. Dá uma louca com o Matheus, não tinha de mim. Eu vou esperar ele ali na rua. Então some, tchau. Tá achando que o cara é de idiota? Cadê a chave do portão pra me levar? Você não vai levar. Você não vai levar. Pode escolher um lanche, eu trago pra você. Cara, vou comer uma carne assada ali, uma fritainha, mano. Uma linguiçinha. Sai daqui. Entendeu? Sai daqui. Eu trago pra você. Sai daqui. Eu tô te avisando. Não, amor. Sai daqui. Eu trago pra você, minha vida. Eu trago pra você, minha vida. É sério. Sai daqui. Eu tô te avisando. É sério, minha vida. Eu trago pra você, minha vida. Eu não tô brincando com você. Eu trago pra você. Você quer o quê? Quer uma linguiçinha, uma picanha? Eu quero que você suma daqui. O que você quer? Pode escolher aí, moço. Eu vou deixar você escolher aí. Beijo. Sai daqui. Não beijo, então. Sai daqui. Sai daqui perto de mim. Dá licença. Ah, então fica aí, então, mãe. Vou lá pros caras lá. Demorou? Tchau. Vou lá, então. Pode ir. Você também não me acha aqui mais nada. Ah, vou lá, então. Vou esperar os moleques ali na rua, ali. Leandro, volta aqui. Eu não tô brincando. Um. Dois. Eu vou contar até assim, que você não voltar aqui. Você também nem precisa me mandar mensagem mais nada. Você também não me acha mais, não. O que foi, mãe? Você não tá falando que eu posto vídeo de boa? Quem tu falou que você pode ir de boa? Você acabou de falar. Pode ir. Você acabou de falar. Vai se ferrar, menino. Vai passar o que fazer. Não tô te entendendo. Tá dormindo, cara. Vem acordar, gente. Passa na água. Aqui, ó. De raiva de você. Você tá me estressando, mano. Não tô falando sério. Ai, ai, ai. Eu ia lá comprar um churrasco pra você. Comprar churrasco não. Larga de ser mentiroso, seu falso. Eu ia comprar um churrasco pra você, cara. Tô falando, velho. Você acabou de falar que você vai se arrumar, mas como é que você vai comprar churrasco pra mim? Larga de ser idiota, né? Na churrascada, gente, que nós fazemos. Dá pra ser falso. A gente vai comer um espetinho, tomar uma brejinha, porque eu tô estressado, né? Então sou. Tá vendo que tá no vídeo de dois vídeos. Saiba aqui. Tô falando sério. Dá licença. Vou lá. Tá me achando carinho. Eu tô te avisando. Você pode ir, mas você também não me acha mais, não. Bora. Você vai mesmo? Você tem certeza que você vai? Você tem certeza que você vai? Ah, vamos. Você tá metendo no mundo na vida. Você tem certeza, que eu tô te perguntando. Você tem certeza que você vai? Você não quer que eu vou, não? Você tem certeza que você vai? Tá bom, mas eu não vou mais, não, então. Você tem certeza que você vai? Não vou mais, não, cara. Você tá metendo louco na minha, eu vou mais, não. Pode dormir. Vou ficar ali na sala, eu vou dormir. Não vou dormir. Não tô com sono. Pode ficar ali na sala. Não tô com sono. Eu vou ficar ali na sala, assistindo. Fica onde você quiser. Então vai dormir, então, né? Não, não tô com sono. Você tá metendo na boca. Mas você não é com cara de... de que aí? Tem que tá com cara de trouxa. Só pode, né? Ah, não, mano. Vai deixar vir com os moleque mesmo. Não, suave, mano. Suave. Suave. Não vai deixar vir com os caras, né? Vem gravando, não, né? Dá licença. Faço com rascaria, não, né? Dá licença, cara. Suave, mano. Olha a hora, família. Foca. 1,55, mano. Eu tô zoando, amor. Lá, ó. É zoeira. É uma brincadeira braba. Brincadeira braba. Ficou braba, bichona. Meu Deus do céu, cara. Vai dormir mais, não? Pode dormir aí. Eu vou ficar ali de boa certinha, mano. Dá licença, cara. Sai de perto de mim. Vou ficar assistindo ali um... Sai, dá licença. Uma televisãozinha. Quando você dormir, eu saio. Eu tô com sono. Já é a terceira vez que eu faço isso aqui já. Saí sem você saber. Você dorme todo dia, mas... Eu vou te matar. Eu tô falando sério, rapaz. Tu vai o quê? Vou te matar. Vai. Vem de graça pro meu lado. Ah, rapaz. Nem eu, ué. Faço o dia todo dia. Correndo lá pra fazer as coisas. Ainda me encher o saco de madrugada ainda. Vai, né? Se eu não respeito o homem, não. Então, rapaziadinha. Esse foi mais um vídeo aí de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. É o seguinte. Tava editando o vídeo. A Dundoka foi dormir. Deixou eu sozinha editando os vídeos, tá ligado? Como sempre. Então, é o seguinte, rapaziada. Tive que trolar mesmo, tá ligado? Falei que eu ia sair aí, ó. Você pensa que eu ia pra onde, mano? Fala a verdade. Olha a cara dela. Você ia pro cemitério já. Porque só pra você sair daqui hoje. Depois de me passar essa água, é só pra lá. É isso, rapaziada. Deixa bastante like aí. Se inscreve no canal. Me segue no meu Instagram. Tá aqui embaixo aqui. Fechou, rapaziadinha? Tá saindo vídeo todos os dias aqui pra vocês. E agora tu me segura, hein? E agora eu vou ali rapidinho comprar um churrasco pra nós. Tu vai ficar quieta também. Que eu tô falando sério. Eu vou comprar um churrasco pra nós. Tô brincando, não. Eu não tô brincando. Eu vou lá comprar um churrasco pra nós. Não tô brincando, rapaz. É nóis.